Música Eu tô ferrada, olha isso! Falei pra você não mexer com o bichinho da sua mãe, você sabe que ela não gosta? Acho que você tinha razão. Eu sempre tenho razão, e sempre te aviso, mas você nunca me escuta, é sempre assim. Como assim? Toda vez que você fala eu discuto, tá? Nem vem. Se você tivesse me escutado, nós não estaríamos aqui. E se você tivesse me impedido, nada disso estaria acontecendo. Agora eu sou a culpada. Bacana você, hein? Ainda bem que você é só minha amiga. Amiga? Até ontem a gente ia dar como irmãs. Vai começar? Começar não, já tô tendo um tom pra terminar, né? Sabia que você ia me largar com esse probleminha básico pra resolver. Por acaso eu já te larguei alguma vez na vida? Teve a ver que você tá mandando comigo na feira? Na feira, eu sei. Essa não vale, você sabe muito bem disso. Dia 27 de outubro, lembra? Não lembro. Não consegui me dar mais as datas? Aquele dia no parque. Ah, lembrei. Não. Que eu me lembre, a culpa foi da sua mãe. Não vem, não. Isso é injúria, difamação, assim lá. Tá, e a vez no cemitério? Você queria que eu fizesse o quê? Eu tava morrendo de medo. Ali não tinha jeito. Sabe o que mais me irrita em você? Não faço ideia, senão eu já teria falado. Esse é o seu cinismo. Cinismo. Eu, hein? Isso é que é amiga. Imagina se não fosse. Tá, desculpa. Mas agora eu uso o seu cinismo pra me ajudar a sair dessa. Ah, mamãe, tá ficando... Tchau.